Olá, boa tarde. Veja agora no Jornal da Record. Novo lote do auxílio emergencial começa a ser depositado amanhã. Incêndio atinge refinaria da Petrobras em Duque de Caxias. Agora no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma refinaria da Petrobras no Rio de Janeiro. Quem tem informações ao vivo é a Vanessa Libório. Vanessa, boa tarde para você. Oi, Estoliar. Boa tarde a todos. Bom, os bombeiros já conseguiram apagar as chamas. Esse incêndio aconteceu na Reduc, que fica em Duque de Caxias. E, de acordo com os bombeiros, o fogo pode ter começado em uma das linhas de transmissão de combustível. A Petrobras informou que, até o momento, não há registro de vítimas. Eu volto com você, Leandro. Obrigado, Vanessa. Boa tarde para você. A Caixa Econômica Federal começa o pagamento de nova etapa do auxílio emergencial. Quem tem mais informações ao vivo é o Alessandro Saturno. Alessandro, boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, os pagamentos serão feitos amanhã e na quarta-feira. Ao todo serão liberados R$ 3,2 bilhões para os R$ 5 milhões que foram aprovados. Esse dinheiro, o pagamento na poupança, ele seguirá conforme a data de nascimento do beneficiário. Essa decisão foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial de hoje. Leandro, é com você. Obrigado, Alessandro. O deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, foi um entrevistado da LiveJR. O papel da Câmara dos Deputados no combate à pandemia foi um dos assuntos de hoje. Vamos ouvir um trecho. A partir de agora, em que já votamos diversas medidas, inclusive o auxílio emergencial, as medidas para as empresas, pequenas empresas, microempresas, as outras medidas de saúde, votamos todo esse arcabouço. Eu estou defendendo que nós possamos voltar, ainda que de maneira virtual, os debates sobre a reforma tributária. A LiveJR é transmitida ao vivo todas as semanas na Record News, no R7 e nas redes sociais da Record TV. Vamos falar agora do mercado financeiro. O dólar subiu pelo quarto dia seguido e começou a semana cotado a R$ 5,14, alta de 1,91%. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu. A queda foi de 0,45%. Outras informações você acompanha na edição completa do Jornal da Record, às 7h45 da noite. E à meia-noite e meia, eu volto aqui com mais Boletim JR. Até lá. Tchau. 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 Tchau.